Na próxima sexta-feira, a Polícia Militar começa uma operação na entrada de municípios da região de Londrina para coibir crimes na área rural. Principalmente, pessoal, nessas regiões onde a bandidade acha que tem menos policiamento, né? O Edson Neves tem mais detalhes. Exato, viu Cid? A gente acabou de acompanhar o material que nós produzimos a respeito desse maquinário agrícola que foi recuperado. Parte dele foi recuperado ali na cidade, aqui na região próxima, Cid. Então, a Polícia Militar, 30º Batalhão, que tem atuação em municípios próximos aqui, eles pensaram, então, nesses casos. E para coibir, então, outros tipos de crimes nessas cidades, então, eles vão lançar e já atuar no próximo final de semana nessa operação. Então, então, cidades e estradas seguras. A gente vai acompanhar uma fala do Capitão Castro a respeito, então, dessa ação. Nós estaremos lançando, nessa sexta-feira, a partir das 17 horas, uma operação Cidades e Estradas Seguras. Bloqueios, blitzes vão ser realizados já na entrada da cidade, para que as pessoas que estão visitando se sintam seguras e também já seja mandado um recado para os criminosos, que o local está sendo bem policiado. Quem estiver indo para essas cidades já vão ser abordadas, já vão se identificar ali com a Polícia Militar e na saída também até domingo. De sexta a domingo, esses bloqueios estarão sendo realizados na entrada dessas cidades. Alvorada do Sul, 1º de Maio, Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso. Essas quatro cidades estarão com policiamento reservado, já que também se inicia uma operação verão. A movimentação de pessoas nessa área vai ser muito maior e nós já estamos fazendo frente, nos antecipando a essa movimentação para evitar problemas e transtornos que são oriundos da aglomeração de pessoas.